Bem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É estar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O Pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Acalma Minha alma Aquieta O Pai Ele tá cuidando Ele tá cuidando De tudo Pra ti Descansa nesse momento Nos braços de quem te quer bem Pois o Pai Pois o Pai não despreza O clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto